Fala galera, estamos voltando aqui pra Londres aqui cara, o engarrafamento é enorme aqui na estrada Presenciamos aqui aparentemente um acidente aqui ó Já está sinalizado aqui o local, não sei se já tem policiamento ou não Olha só meu, deve ter acabado de acontecer né, não tem nem polícia ainda aí pra você ver Nossa, olha aí O que que é isso? Quantos veículos foi? 4 ou 5? 5 carros? 5 carros Você é louco 5 carros, você viu? Cortando de giro a cretina, que isso cachorrinho Ah moleque, a cretina cortou de giro rapaz, de terceiro pra quarto É isso aí galera O que é isso? O que é isso? Duas pra baixo O que é isso? Mais batido aqui, será? Não, carro quebrado O Gabriel é gente boa demais Sempre colado com nós hein, quando vai dar rolê o Gabrielzinho Gente filha A estrada aqui é top hein, vai vendo Vixe Maria É pau do M7 MT-07 Falou galera, é nóis que voa A cretina berrando as estradas moleque, você é louco Parece roubo de carro V8 na estrada, isso é louco Falou galera, até o próximo vídeo, é nóis!